Entra aí, volta eu tenho carro, onde é que vocês estão? Como é que eu entro no carro? Ai a puta odeia este jogo Que puta dos homens chaves? Eu tenho a sensação de andar de moto é tipo a mesma velocidade que andar sem nada Mano quem é que está aí com esse barulho? Puta e os nossos calos! Como é que eu ando de frente? Baixa essa merda, eu consigo ouvir tipo os homens contra ti mano Não sei baixar! Espera aí que eu estou contigo, eu estou contigo Tu sabes onde é que eu estou? Entra aí rapaz, entra aí Está com o tanque! Está trancado mano, que é da merda Olha aí, esse eu vou dar fora, olha eu bater no tanque Vá! Algo me diz que o tanque está tipo igual Ah não, ah não caralho! Minha mão é muito blindada mesmo E olha onde é que ele está, ele fala mesmo em baixo No M Ah, muito engraçado Caralho, o gajo não apareceu do nada Caralho Está aqui uma moto, acho eu Que é da moto! Olha essa moto Renato Mas dá para tirar umas fotos Não, mas ela está sem bateria velho Isto aqui não é o Tesla ainda Renato Ai eu gosto de uma habilidade FBI Deixa eu ver se esta arma tira a vida Sai só, olha aqui Desvia da bala, desvia da bala Desvia da puta, mata os camponeses Ali é um mago, mago de gelo Ai ele acertou Olha o arco Toma, é chote Agora já não estás nu Não sou, tenho um chapéu é Ai eu sou preto Olha o meu campeão Foi estranho Olha a minha cara Bom Pronto Pus-me em cima desta porra azul Olha esse barco Eu sei, não dá para tirar daqui Que não vai dar Eu empurro, eu empurro Ah está sem gasolina Isto está para dar 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 Mardi olha para mim Parece uma tantora Mardi olha eu Enquanto o gajo vai a correr Vai também treinar os atleta Olha aí Atleta Olha eu vou fazer mudwalk Tua 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 O gajo é um avião aqui Pus-me em cima Não vai não Isto não faz nada avião Merda Mardi, Mardi Ih, se vais fazer um upgrade, já não vais ser um homem do FBI, olha aí, toma, vai ser uma marinheira agora Como é que eu tropeço? Ai, eu vou azar deste show, vou dar esta merda, vou morrer o fogado, meu Vai para cima! Não, 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 eu estou bugado, João, vou tirar o meu aparelho de screen, eu tipo caí para fora do mapa, João Não pode Puta, eu estou tipo entre a água e a terra, puto Ai, eu jogo o jogo da pepila, meu Para, está a ficar escuro, rapaz Ah, eu gostei muito rápido! Onde é que nos vamos a brigar, está a fazer? Só fez aqui uma mecha de período, puto Meio que os exércitos normais Toma Eu também quero comida Mano, nós podemos ir para outro servidor e tentar matar gás Olha aqui outra base aérea, eles estão a fazer uma base aérea aqui nas árvores Tá, onde é que tu estás, mano? Estou aqui na água, quando fez TikTok Vou morrer Pode dar um soco, porra AAAAAAAA Caralho, estão aqui vários Zeus mortos Eu ganhei uma proeza, vou entrar na Rússia, mano Que isso, pessoal? Ha, acho que não, acho que é só a água com o pôr do sol, amigo Eu não sei onde é que estão rodados Oh, não dá para ver o mapa Martim, está ruivo, Zé Oh, Martim, tu estás... que merda é isso, mano? Sou Archie de Rivardell Como é que eu os encontro? Olha, vais ter que andar pelo mapa até vermos o nosso nome Martim está aí no cu à faca, velho Olha, olha, com todos os points, Martim, ao invés de fazeres esse tipo de coisa, acho que ele ia procurar, mesmo AAAAAAAA AAAAAAAA Já o viste? O sol, já viste o sol? Vou ouvir, vamos, vamos Até vamos em direcção ao sol, é, mordido Boa calma Então bora, eu estou a fazer a minha parte Se conseguirem vir cá até Olha aí, para ti se interessa O meu boneco ainda não tem roupa e tem tipo aquele cabelo de piso Mano, esta camisola é beta, como eu joguei Cala-te a sério Mas a camisola também é bem podre, na minha opinião Sim, mas ainda está a dizer beta Olha, o sol está a ficar perto Já queima, ponte Não está a ter queimar já? Não está, Martim Boa, o moinho já estou maluco Pois está, mano Caralho, este zumbi está a pegar fogo, mano Olha, já estou a ver o teu nome, Ganda Martim, pá Já tenho um taco AAAAAAA Estou aí, irmão, peraí Olha, morri NÃO Já tenho um taco Olha, Martim, estamos, nascemos próximos Eu, seriamente, recomendo este jogo O gajo é lá, o gajo está com taco AAAAAAA Filha da p... Caralho, este zumbi é tipo um cão, mano Não, primeiro vamos ter a batalha do século, mano Ok Ia ser o que eu morro Não sei, mas se viés com menos vida, melhor Ok, mano Oh, não, não, isso não vale Ah, então Diz-me que ao menos eu estou a tirar a vida Não Também não É, somos amigos, mano Ai, fagabuando Tu morrestes igual a uma merda, mano De onde é este jogo? Que merda, jogo de... Nunca vais, nunca vais Tchau 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 Tchau